Se disser, será usado contra você. Bem-vindos à sua nova casa. Aproveitem. Isso é inaceitável. Uau, veja, é tão legal aqui. Nossa, eu realmente tenho que compartilhar essa cela com esse idiota? Gente, você é muito macio e confortável. Experimente. Hum, não, obrigada. Tenho uma ideia melhor. Preciso de um novo design pra esse buraco. Uau, dinheiro, tanto dinheiro. Hã? Será que estou sonhando ou isso é real? Ah, é real. Acredite em mim. E agora fique longe da minha parte. Pronto. Curioso. Ei, eu disse pra você ficar longe. Mas eu simplesmente não. Quero dizer eu só... Eu disse não. Não mexa comigo, rapaz. Ei, você sai. Não faça um barulho. Estou tentando. Hum, parece gostoso. E acabei de ficar com fome. Oh, estou rico. Pegue. Hum, finalmente. Oxe, ele está tão delicioso. Ah, não. Como isso é possível? Não se preocupe. Eu lhe darei outro. Por um pagamento extra, claro. Ah, de novo não. Comida! Outro? Sim, me dei. Ah, não. O que isso está acontecendo comigo? Acho que hoje é meu dia de sorte. Comida grátis com entrega gratuita. Mas por que não... O que nem acabou é... Ah, então você quer brincar? Tenho um truque especialmente pra você. Que calor. Ei, o que você está fazendo aí? Não se preocupe. É para a comida. Veja. Finalmente eu posso me deliciar. Hum, maravilhosa. Embora. Posso? Hum, meu precioso. Ah, onde está? Sim, do jeito que eu gosto. Agora está perfeito. Bom apetite, meu amor. Ainda estou com fome. E ele está sentado saboreando aquela comida. Oh, meu Deus. Garota boba. Aqui, dê uma olhada nisso. E pare de chorar. Oh, interessante. Basta abrir e colocar uma salsicha aí dentro. E depois faço isso? Sim, bom proveito. Obrigada. Mas não é cachorro quente sem ketchup. Perfeito. Oh, essa comida de piso é nojenta. Ai. Oh, uau. Outra mordida. Obrigada. É insuportável. Preciso de comida de verdade. Comida saborosa de verdade. Me deu, eu vou... Muito bem, muito bem. Aqui está. Obrigada. Ufa, essa garota é cruel. Veja o que eu tenho. Hum, eu também quero. Você é pobre demais, mais. Então sente e observe. Delizioso. Ops. Hum, hambúrguer suculento. Muito suculento. Não seja tão bom e apenas espere. O quê? Está vendo? É uma farsa. Isso foi muito engraçado. Nada de falar. Tá. Pelo menos eu tenho. E você não? Fácil. Eu também posso fazer um... Só preciso cortar todas as partes desnecessárias. É tão macio e fofinho. Hum, a forma está pronta. Agora preciso dos ingredientes. Ó, tenho algo aqui. Isso será salada. Vejo que eu também tenho. São incríveis. Ah, claro. Vermelho. Ei, o que você está fazendo? Muito obrigado. Agora posso colocar a parte mais importante. Legal, agora está tudo pronto. Parece de verdade. Agora eu também tenho um hambúrguer. O quê? O quê? Ela de novo? Esse aqui vai ajudar. Apenas saia. Ok, como você quiser. Toma. Não, é minha vez. Você ainda está aí? Eu vou me divertir aqui. Ah, de novo não. Ela está jogando e eu tenho que ficar sentado aqui sozinho. Com você, meu amigo. Claro, vamos jogar. Uau, então você sabe jogar? E o que você acha disso? Estou impressionado. Você é muito bom. Ah, você acha mesmo? Ah, ela está olhando. Foi muito divertido. Obrigado pela companhia. Um prazer foi meu. Isso foi ótimo. Ah, eles se abraçaram. Me dê um abraço. Vem cá, amigo. Claro, vamos nos abraçar. Obrigado, cara. Ah, não. Ele não era real. Estou ganhando, estou ganhando. Claro, querido. Ai, o que está acontecendo dessa vez? Ah, tive uma ideia. Deixe-me colocar isso aqui dentro. Eu sou fraco. Legal, agora ele precisa de uma cobertura. Um azul. Adoro. E por fim, essa gracinha precisa de um rosto. Um rosto feliz e engraçado. Muito bem. Agora vamos dar uma olhada. Isso é como um brinquedo anti-estresse. Sim, toma, toma. Então você quer jogar sujo, hein? De uma forma ou de outra, eu vou te pegar. Oh, não. Ela ganhou. Prepare-se para enfrentar o inevitável. Feita ali. Você não tinha nenhuma chance, cara. Sim, a vitória é minha. Ah, feita, volte para a sua cela. Isso é horrível. Isso não é justo. Eu ganhei. Veja o que eu tenho. Tem bonitinho. Quando você finalmente vai parar. Ela é tão bonito. Chato, chato, chato. Ei, esse parece ser fofo. Eu quero essa tatuagem. Também quero ter uma aparência legal. Olá. Eu gostaria de fazer uma tatuagem. Claro, basta me dizer o endereço. Prisão, tô indo. Oi, linda. Então vamos nessa? Sim, eu queria bem aqui. Tudo bem, apenas... Hã? Onde estou? Quase pronto. Não, não. Ah, não se preocupe. É só uma pintura. Obrigada. Aqui está o dinheiro. Muito obrigado. Ei, e eu? Eu também quero uma tatuagem. Aqui. Dinheiro primeiro. Você tem algum? Ah, isso? Eu tenho alguns aqui. Dois dólares? Não, esqueça. Até mais, lindinha. Divirta-se. Valeu, cara. Mas, por favor, não vá. Bom trabalho, cara. Sim, estava brincando. Até mais. Até breve. Não, ele foi embora. E eu queria uma tatuagem. O quê? Nossa, acho que agora eu também tenho. Sim. Está vendo? Eu tenho uma tatuagem. A minha é melhor. Então, tempo. Isso é patético. Fantástico. Preciso de ouro. Puxa vida. Que horror. Todos eles estão no chão agora. Não, por que isso está acontecendo comigo? Ei, de novo? Carota boba. Aqui, pegue isso e pare de gritar. O que é isso? Uau, isso é realmente genial. Opa. Ah, de novo não. Não sei. Agora está tudo seguro e protegido. Você viu? É muito legal. E é meu. Meu, meu, meu. Pare com isso. Vai embora. Ela é insuportável. Ai, o que foi isso? Ah, um ovo? Deixa eu me ver o que tem dentro. Suíoso. Eu também poderia usar isso para proteger os meus doces. Vamos dar uma olhada. Sim, agora está tudo são e salvo. Só falta um pouco de design. Vamos customizar. Hã? O que ele está fazendo lá? O sorriso largo está quase pronto. Agora os olhos. Ei, o brinquedo dele é mais bonito. Muito bem. E agora ele precisa de mãos. Aqui mesmo. Muito bom. Veja, não é incrível? Ah, claro. Eu me esqueci do cabelo. Aqui está você, amiguinho. Olá. O meu ainda é melhor. Esse é bonito. E fui eu mesmo que fiz. Policial. Ei, policial. Espere, o que foi? Esse brinquedo é bonito. Bem, é bom. Sim. O quê? Não pode ser. E o meu? O meu está bom? Toca aqui, hein? Sim, esse é incrível. Bom trabalho, cara. Ah, é mesmo? Sim. Ah, não chore. Eu posso lidar isso. Sério? Ah, patético. Então, o que temos aqui? Interessante. Sim, esse fica. Agora, boom. Que legal. Eu sempre quis experimentar. Tão colorido. Isso é realmente incrível. Oh, não, xerife. Mas que diabos? Oh, meu Deus. Então, era você. Vem aqui. Então, por favor, eu posso explicar. Olá, olá. Ora, ora, ora. Pessoal, vamos lá. Eu só queria... Agora você é um de nós. Ai. Ei, olha o que eu consigo fazer, otário. Ei, eu não sou otário. Nada de doce, só? Minha escola é melhor. Você foi mal. Ei, não é verdade? Você. Nada de doces, nada de balas. Uau, é a minha comida favorita. Mas faz mal. Prevido doce, prevido balas. Eu não gosto disso. Estou pra mim não comer doces, William. Mas, seu diretor, não sou eu. Ellie. O diretor não percebeu o chiclete. Abre sua boca, Ellie. Ellie, você armou pra mim. Nada de maquiagem na minha escola. Uau, tô linda. Parada aí. Te peguei. Maquiagem estúpida. Ei, olhe pra onde anda. O que é isso? Minha maquiagem. O que é isso? O que é isso? Ah, maquiagem de novo. Maquiagem proibida na minha escola. Eu quero tudo. Eu vou comprar todos. Adoro esse. O que é isso? A Ellie. Que bom, é uma cenoura. É deliciosa. Ellie, espere. Ah, oi, eu pare. Ellie, o que você quiser. Vamos apontar pro diretor. Não, isso é perigoso. William, você não consegue. Nada de maquiagem na minha escola. Vão. Leio isso, tudo. Arroba, posso te ler? Ellie, olha, chocolate é muito prejudicial. Você vai ficar tão linda. Ok. William? Senhor diretor. Ei, Ellie, veja. Uau, uau. Uau, o que é isso? Uau. Uau. Obrigada. Ei, Ellie, você quer refrigerante? Obrigada. Tudo bem. É perigoso. Uau. Ela é tão linda. Maquiagem é proibida na minha escola. Seu George, vocês também? Vocês. Suspensão. Vocês serão falidos com a limpeza. Você me prejudicou, então só você vai limpar. Ok, eu vou limpar. Eu vou limpar. Uau. Doces. Ah, ele gosta disso. Ah, vem aqui, venha. Eu sou muito ameditosa. Ah, uau. Ei, Ellie, você quer um doce? Uau. Eca. Tá tudo bem. Ei, Ellie, tava no livro. Vamos comer. É tão lindicioso. Ah, hum. Ah, já de noite. Eu tenho que ir. Will? Cadê você? Aqui, Ellie. Hã? Hã? Ah, eu sou muito ameditosa. 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 Eu consigo ver isso. Ellie, o que houve com o seu rosto? Preciso de maquiagem. Uau, você está perfeita. Will, eu experimentei isso. Sim. Ellie, você é tão linda. Uau, que legal. Vamos dar fora daqui. Sim. Eu consigo fazer isso. Ah, eu consigo fazer isso. Estamos trancados. Estamos trancados. Estão com fome. Ai, preciso de doces. Obrigada, meu herói. Ellie. Ellie, espere. O que foi isso? O que é isso? É no estômago. Estou com fome. Está sentindo esse cheiro? Venho aqui. Isso, não sei! Ah, eba! O quê? Nada! O seu fio? Segurança! Tem alguém aqui? Eu preciso encontrar meus doces e maquiagens! Vai! Espere! Vamos, William! Abre essa porta e você vai ficar na escola pra sempre! Vamos, William! Não, não, não! É perigoso! Não se preocupe, é só uma foto! Vamos encontrar minhas coisas! Sim! O senhor Jones trabalha o táxi? Tanto faz! Sim! Veja! Vamos! Sim! Isso é muito útil! Sim! Uau! É uma coisa muito rara! Não é o que procurar! Cabelos, doces e maquiagens! Ele não chore! Veja! É incrível! O que é isso? É uma câmera! Vocês estão presos? Ele está nos filmando! Ele está nos filmando! Ok! Ok! Desculpe! Saiam! Eu vou tocar minha maquiagem! Epa! Exercícios! Comer! Vai ser gostoso! Um! Dois! Embaixo! Em cima! E quase no final! Está faltando algo! Bem melhor! Por que tanta felicidade, hein? E agora? Onde eu sento na aula? Onde é ela? Meu moço! Que vergonha! Relaxa! Vai, garota! Oi! Ei, Ellie! Ei, Ellie! Fuja! Fuja! O que foi? Eu adorei seu cabelo! Ela adorou o cabelo! Muito bem, pessoal! Valeu! Aqui! Matemática é a matéria mais importante de todas! Não seja tão distraída! Ellie! Quanto é oito vezes oito? Peraí! Precisamos de uma resposta! Mego! Deixa eu procurar! Aqui está! Sessenta e quatro! Ops! Oh! Está certo! Mal! Isso! Ei! Eu? Aqui! Festa hoje à noite na minha casa! Uau! Festa hoje à noite na casa dele! Beijo! Eu tenho que ir! Ele finalmente me chamou pra sair! Tenho que me almar! Estou tão feliz! Maluca! Uau! Quero experimentar todos! Precisamos deste vestido? E deste? Precisamos de todos! E deste também! E acessórios também, claro! E mais alguns? Vou comprar tudo! Ok! Tão lindo! Eu preciso disso! Sim! Incrível! Ei! Você precisa pagar! Tô rico! Eu tô tão empolgada! Mais um! Por favor! Oh, Ellie! Quem te convidou? Ah! Você! Não! Era pra você entregar pra Lily! Oh! Ah, sim! Claro! Ah! Ok! Até mais! Tchau! Como ele ousa! Eu odeio esse cara! Muito bem, garota! Tem uma coisa que ele não pode tirar de mim! Bem melhor! Que injusto! Oh, que massa linda! Mas tenho uma ideia melhor! Finalmente! Hoje não! Água? Que sem graça! Eu escolho você! Não é pra mim! Uou! Foi mal! Não consigo ver nada! Cadê meus óculos? Não! Não! Não são óculos! Atenção! Não são meus óculos! É o meu sapato! Você pode! Mas... Deixa pra lá! Tenho mais aqui! Aham! Beleza! O quê? Tá trancada! Como ele fez isso? Bom... Oh, não! Sai da frente! Estreita pra mim! Yeah! Aula é só pra babacas! Desenhe este gato! Como se desenha um gato! De novo? Quase pronto! Oh, não! Não! Não é um gato! Orelhas, olhos e nariz! Perfeito! Ele sabe desenhar! Quase pronto! Mostra o seu desenho! Eu preciso alcançá-lo! Ei! Yeah! Tamanho perfeito! Bem melhor! Com certeza vou te alcançar, nerd! Ei! Para! Me dá esse desenho! Vê se não copiar tudo! Não se preocupe, Amaro! Deu certo! Estes dois são muito semelhantes! O que é isso? Vocês colaram! Para a detenção! Não, não, não! Não, não, não! Não! Foi ele que pegou! Ei! Que fofinho! Mesmo? Aham! Adoro ratos! É um cachorro! Defensão! Largo, doce largo! Ah, não! Por que eu... Vai pra lá! Tudo com a sua! Terminou o clube, amigo! Vocês podem ir depois de ler isso aqui! Uau! Eu tô no paraíso? Posso fazer mais! Uau! E mais! Certo, Jejeita! Pegue ele! Pegue ele! Oh! 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 O que houve? Tchau! Tchau, todo mundo! Ei, mina! Seu sorriso é lindo! Ou não! Vem melhor! Terminei esse! Próximo! Acabei! Eu preciso ir! Você vai ver! Vou te ensinar uma lição! Ah, não! Tá trancada! Você precisa treinar! O que você falou sobre treinar? Estamos trancados! Consegui! Podemos ir pela tubulação! Xuxi! Entendi! Mas... Você é muito pesado! Ufa! Precisamos de outra solução! Ah! Não sei o que procurar! Pra que sabe isso? Ah! Achei! Fácil, fácil! Concordo! Ok, tchau! Espero nunca mais te ver! Estamos presos! Seja-se! Você tá brincando! Ah, não! Estamos presos na guerra! Tá bom! Sério? Estamos presos na escola! Talvez não seja tão ruim! Química sem parar! Ler o dia todo! De volta ao laboratório! Esse não é meu lugar! Incrível! O que é isso? O que foi? Socorro! Não tenha medo! Estamos seguros! Olá, senhor diretor! Sou o seu maior fã! Vamos tirar uma foto juntos! Sala do diretor! Vamos ver o que ele esconde! Sim, senhor Jones! Certo! Fácil, fácil, senhor Jones! Cris vai ser o melhor aluno da escola! Yeah! Ei, vou pegar emprestado! Muito bom, Cris! Excelente! Genial! Nota máxima pra você, Cris! Muito bem! Estou orgulhoso de você! Ok! O que mais tem aqui? Senhor Jones! Nada aqui! Sem graça, nada! Vamos, vamos! Me ajude aqui, senhor Jones! O que houve? Tom, pega seus óculos! Que louco! É o que você fez! Deixa eu ver! Isso é o mistério da minha cabeça! Ah, foi bem, bateu! Isso foi tudo que achei! Eu também! Pelo menos temos aqui! Hã? Tá vazio! Ah, não, senhor diretor! Boa apetite, senhor Jones! Ah, quem tá aí? Corre! Não tem nada aqui! Precisamos nos preparar pra guerra! Essa cor não tem medo! Apareça! Bom pra você! Tamanho do documento! Ok, vamos! Vamos! Onde está você, pequeno covarde? O que você tá fazendo? Se esconde! Se esconde! Livre! Um, dois, quatro! Tá vendo algo? Não! Ei, para! O quê? Ah! O que você tá fazendo? Parem agora! Ok! Ah, foi ela! Eu não ia sentir medo de uma garota! Sim! Vão para a aula! Agora! Ei, foi divertido! Precisamos fazer esse jogo! Talvez! Tô com muita fome! Atletas! Cadê meu livro? Finalmente vou comer! Ok, nerd! Que os jogos comecem! Preciso de mais comida! O quê? Preciso disso! Vou ganhar de qualquer maneira, nerd! Você pensou que eu não ia ganhar? Mas eu venho sentando aqui! Não estou competindo! O quê? Oi! Oh, meu Deus! Oi! Oi! Preciso ficar apresentável! O quê? O quê? O quê? É impossível! Aprenda comigo, cara! Vai, nojento! Sai pra lá! Que cheiro terrível é esse? Parece de... Gambá! Uou! Uou! Eca! O quê? Possível respirar! Onde você tá indo? Onde você... Nerd! Não, não... Que tédio! Ei, nerd! Vamos jogar! Você? Quer jogar comigo? É sim? Os cálculos estão corretos! Peraí! Foi de propósito? Olhe! Parece que você tem uma espinha no rosto! O quê? Oh, não! Ufa! Nossa! Eu sou lindo! Ufa! Esse jogo não é seguro! Eu pego! O quê? Pra onde foi? Boa jogada, nerd! Preciso de algo para ler! Cadê o livro? O quê? Ufa! Preciso dar um jeito! Tive uma ideia! Me ajuda a bombar os músculos? Não sei! Tá muito confado! Minha agenda tá lotada! Eu faço suas tarefas! Que tal? Escrevi pra caramba! Uau! Meu braço! Cadê o espelho? Legal! Muito bom! Eu sou forte! Yeah! É o quê? Ok! Nerd! Ele me notou! Eu sou linda! Minha maquiagem! Pst! Oi! Lily? Eu vim te ajudar! Valeu! Boa sorte, Casey! Tá bonita! Ainda bem que ele não me viu sem mente! Um, dois! Atenção, meninas e meninos! Tenho notícias importantes pra vocês! E agora em diante, nada de maquiagem na escola! Meninas! Casey? Me dá suas maquiagens! A partir de hoje é proibido usar maquiagem! Esse Steve não pode me ver sem make! Comida proibida! Bem-vindas são proibidas! Nada de maquiagem! Ok? Ok! É que sorte eu conhecer esse truque! É assim que respiramos! Oh! Brinquedos são proibidos! Crianças! Vocês me deixam louco! Oh! Oh, não! O que tá havendo? Oh! Oh, não! Já chega! Eu tenho que passar maquiagem! Ei! Você precisa de maquiagem? Uau! Sim! Aqui! Mas não tem nada! Ei! Tá vazio! Aham, cara! Não consigo achar! Não pode me ver sem maquiagem! Casey, está atrasada! Sente-se! Ok! Preciso de maquiagem! Uau! Quanta maquiagem! Disse que eu preciso! Nada de maquiagem na aula! Suspensão! E agora vocês devem desenhar todos eles! Toque final! Toque final! Suspensão! Ups! Ora, 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 ora! Nada de maquiagem na escola! Não! Espero que o Steve não me veja assim! Ei! Isso não é meu! Eu fui enganado! A maquiagem está com você! Então... Não me importo! Limpe tudo! Nós vamos ficar aqui juntos! Ok! Preciso de ajuda! Vamos, Lily! Atende! Oi, Casey! Preciso de maquiagem! Estou a caminho! Onde você está? Ei, Casey! Oh, Lily! Pega! Valeu! Finalmente! É minha chance! Coragem! Claro que o meu diretor vou conseguir! Preciso esconder tudo! Casey! Que sujeira é essa? Esse é o livro que estou procurando! Espere! O quê? Limpe-se agora! Bem melhor! Estou de olho em você! Limpe! Ok! Steve! Eu não vou desistir! Tintas! Claro! Já sei o que fazer! Opa! Preciso de um penteado! Hum! 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 Sou muito esperta! Hum! Hum! Uou! Hum! 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 O quê? Mas eu estava quase terminando! Ok! Hum! Opa! Hum! Pelo menos funcionou! Hum! 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 Vamos pôr isso aqui! Essas crianças! É hora de agir! Meu tesouro! Nem pense! Saia da sala de suspensão! Não! Quem vai se apaixonar por mim nesse estado? Uau! Você é tão linda! Steve? Eu disse que você é linda! Mas eu tô sem maquiagem! Melhor ainda! Sabia? Vamos almoçar juntos! Mas estamos presos! Vou dar um jeito nisso! Cuidado! Ok, meu amor! Vamos lá! Maquiagem? Eu já sou linda! Ah, não! O que eu faço pra consertar? Proibido maquiagem! O que é isso? Ei! Código vermelho! Preciso de ajuda, por favor! Estou no caminho! Hum! É onde eu estou! Psss! Sou eu! Daisy! Vou te ajudar! Valeu! De nada, amiga! Ok, curiosas! Desculpe! Eu vou limpar! Ixi! Ups! Coloquem a maquiagem na caixa! Lili? O que é isso? Ok! Sua maquiagem, mocinha! Mas eu nem tenho! O que seria isso? Como cabe tanta coisa assim? Vocês não vão esconder nada de mim! Preciso da minha make! Oh, Lili! Pense! Pense! Lápis, lápis! Consegui! Tudo o que eu preciso! Meu lindo cabelo! Aqui não é salão de beleza! Alarme de incêndio! Alarme para maquiagem! Meu cabelo! Preciso da minha make! Oh, não! Minha pele está um deserto! Creme facial com caracóis? Sou tão esperta! Ok, crianças! O quê? Cadê minha tinta? Espera! Onde ela está? Ninguém vai saber! Isso aí, Lili! Me empresta sua tinta! Valeu! O quê? Ops! O que é isso? Oh, Lili! De novo! O que temos aqui? Olha! Oh, excelente! Excelente! Parabéns! Sim! Eu tenho que achar minha maquiagem! Prova! Finalmente! Ele nunca vai saber! Como sempre! Removedor de maquiagem! Nada de maquiagem, mocinha! Vamos remover isso! Onde está? Jardim do professor! Feito! Talvez ela tenha maquiagem! Eu tenho as respostas da prova! Em troca de quê? Eu tenho de tudo! Oh! Blush! Blush! Ok! Uau! Finalmente! Nada de maquiagem, Lili! O quê? Nada de maquiagem? Claro! Nada de maquiagem! Sem colar! Isso é... Um minuto! O que você está fazendo? Maquiagem na escola! Está rindo do quê? A festa é de noite! Minha make! Minhas unhas! Não posso ir a lugar algum! Ela está tão triste! E é tão rica! O quê? Eu posso te ajudar! É só pagar! Ok! 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 E aí! Eu tenho algo que é seu! Minha mente! Não! 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 Foi só um sonho! Eu odeio esse lugar! Boa ideia! Ops! Vou fazer o perfeito! Obrigada! O quê? O quê? Quero fazer xixi! Não! Vai tentar! Estou naqueles dias! Ok! Vai, vai, vai! Ok! O que eu faço com isso? Maquiagem! Deixa eu esconder tudo! Algo está errado! Pega isso! Eu sabia! Que tédio! O que é isso? Puffet! Não é no jogo! termil будем! Ok em si från! Hey! Eu sou uma tra asset大的! Você vai se successful! Ah! Ah! E o quê! Ah! Ah! Você é só alta! Ah! 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 Sorry! Bastard! Good job, dork! It's your fault! Now we're in squid game detention! We have two minutes to go! A key? Yeah! Later, pass the game! Nice! That's delicious! Oh no! Move! Oops! Change the music! Make it rain! Whoa! Come on! Come on! Time to burn some calories! Great workout! I should go to school! I'm good! I look great! Huh? Looking for a school hero? I will be the next school hero! Let's see who's gonna win! Go to class now! Wow! Wow! Hey! That's mine! Whoa! What's happening? Just don't move! Down! Protein time! Pathetic! Little man! It was a chair! Are we ready? Almost all, yes! Alfred! Ah! Whatever! Don't move! Show me! It's a dope! Where is it? Huh? Oh! 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 Ah! Fabulous! Wow! That's cool! So basic! Huh? Uh... I need to prepare for the competition! Wow! Where is it? Oh my god! There you are! Where's my hair gel? I have… another pair! Nice! I got this! Ouch! Well, sneakers are better! Huh? I'm cool anyway! Man! Hey you! You're mine now! Let me go! Let me go! I'm not ready for that! Here you go, miss! Thanks! It chokes! I need something different! Ah, thank you! Ah, back to normal! I love being rich! Aw, Blake! Ah-ha! Ah-ha! What's up? Is that a dog collar? What's your problem with it? Huh? 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 This will do! Are you ready for the competition? I'm always ready! Hm-hmm! Huh? 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 GOOOO! FIIT! Ah! 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 Work smart, not hard! Ah! 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 That's so cool! Ah! 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 What was that? Surprise! Wow! Thanks, guys! But wait! My birthday is tomorrow! Ethan's birthday! It's different! Meet your new sister! Hello, Ethan! Nooo! Ow! Oh! Look at them getting along! I'm taking a picture! Getting along! You better not play any tricks on me! Tricks? Activated! There you go! Dad! Kids! I brought the- Camera! Dad! You know she's a robot, right? Haha! Don't be silly, son! Let me take a picture! Haha! So cute! Smile, son! Ah! Very nice pictures! Ethan! Your turn! Ah! Oh! Best of luck! Huh? What just happened? Ah! Very nice pictures, son! Why don't you show her around? Ah! Okay, fine! Ugh! You can't be that tall! Mmm! Just don't! Body transformation in progress! Uh-huh! Not anymore! Ah! You little- Haha! My games! My games! How about a bucket challenge? Yay! Whoever scores first is the winner! Haha! I've done it before! Uh-huh! 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 Ah! This time my calculations are correct! Let's go! Let's go! Let's go! Biscuits! Maybe I should become a doctor instead! Hmm! Huh? It's not gonna be that easy for you! Uh-huh! Uh-huh! Alright, let's go! Whoa! Ah! Ha! Ah! This day! Huh? Huh? Who are you watching? Ah! Those are mine! They're for real men! You see? I'm a real man! Real man! Mwah! 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 Real man like hot sauce! Haha! This? Say no more! Red light! Uh-uh! Mwah! 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 Ah! 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 Are you okay there? Would you like a doctor? Or a mechanic? Ah! Ah! What are you doing there? Don't you see? I'm trying to do my TikTok dance! But I wanna dance too! Ah! 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 That will give me nightmares! Ah! Go to your room! Goodnight! Ah! But not tonight! Ah! 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 O que é agora? É isso como você faz? Olha, você está fazendo com o café juntos. Minha princesa! Eu disse que ela é um robô. Minha honra não está bem. Você está fazendo. Let me cuidar de você. Aqui está a chance de ter minha diária. Deve ter que irá em seu quarto. É um trago. Minha diária. É uma grande surpresa para ele. Ela está planejando me eliminando? Eu estou dizendo a mãe e a dad. Olá, brother. Você nunca vai me encontrar. Me engança. Mom, dad. Guys, why is it so dark in here? Surpreise! She has a whole army in here. Go, 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 go. Go! Go! This doesn't look like an invasion. Happy birthday, son. Make a wish. I want this video to be popular. I have another surprise for you. Check this out. Biscuits. You. I have you in my diary, too. Hey, lovers. Let's take a picture. Oh, look at you. One more. One more. Hey, olha o que eu consigo fazer, otário. Eu não sou otário. Nada de doces. Minha escola é melhor. Você foi mal. Não é verdade? Você. Nada de doces. Nada de balas. Uau, é minha comida favorita. Mas faz mal. Porquê do doces. Porquê do balas. Eu não gosto disso. Estou porquê do comer doces, William. Mas, seu diretor, não sou eu. Ellie. O diretor não percebeu o chiclete. Abre sua boca, Ellie. Ellie, você armou pra mim. Nada de maquiagem na minha escola. Uau, tô linda. Para aí. Te peguei. Maquiagem estúpida. Ei, olha pra onde anda. O que é isso? Minha maquiagem. O que é isso? O que é isso? Maquiagem de novo. Maquiagem proibida na minha escola. Eu quero tudo. Eu vou comprar todos. Adoro esse. Ah, o que é isso? Ah, Ellie. Ah, que bom. É uma cenoura. É deliciosa. Ellie, espere. Ah, o que é party? Ellie, o que você quiser. Vamos abordar pro diretor. Não, isso é perigoso. William, você pega? Pegue. Nada de maquiagem na minha escola. Leia isso, tudo. Arroba, posso te ler? Ellie, olha. Chocolate é muito prejudicial. Você vai ficar tão linda. O que? William? Senhor diretor. Ah, o que é isso? 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 Ah, aô. Ei, Ellie, veja. Uau. Uau. Ei. Uau, o que é isso? Ah, 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 o que é isso? Hum, hum. Obrigada. Ei, Ellie. Você quer refrigerante? Obrigada. Tudo bem. Ah. É perigoso. Ela é tão linda! Maquiagem é proibida na minha escola! Seu George, vocês também? Lá vocês! Suspensão! Vocês são apoiados com a limpeza! Pô, você me prejudicou, então só você vai limpar! Ok, eu vou limpar! Uau! Doces! Ah, ele gosta disso! Ah, vem aqui, vem! Eu sou muito ameditosa! Uau! Ei, Ellie! Você quer um doce? Uau! Tá tudo bem! Tava no livro! Vamos comigo! É tão linda que eu acho! Aham! Ah, já de noite! Eu tenho aqui! Will? Cadê você? Aqui, Ellie! Hã? 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 Você tem isso! Ellie? O que eu vi com o seu rosto? Hã? 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 Você está perfeita! Will? Eu experimentei isso! Sim! Ellie! Você é tão linda! Hã? 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 Obrigada, meu herói! Ellie! Ellie, espere! O que foi isso? O que é isso? É no estômago! Estômago fome! Tá sentindo esse cheiro? Vem aqui! Ah, eba! Hã? 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 Eu preciso encontrar meus doces e maquiagens! Hã? 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 Vamos, William! Abra essa porta e você vai ficar na escola pra sempre! Hã? 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 Não se preocupe, é só uma foto! Hã? Hã? Vamos encontrar minhas coisas! Sim! Hã? 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 O Sr. Jones trabalha o táxi? Tanto faz! Sim! Veja! Vamos! Sim! Hã? 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 Isso é muito útil! Hã? Hã? É uma coisa muito rara! Não é o que procurar! Hã? 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 Ah, mas era gostoso! Um... Dois... Embaixo... Em cima... E quase no final? Tá faltando algo! Bem melhor! Por que tanta felicidade, hein? Por que tanta felicidade, hein? E agora? Onde eu sento na aula? Olha ela! Nossa, que vergonha! Quem acha? Vai, garota! Oi! Ei, Ellie! Ei, Ellie! Fuja! Fuja! O que foi? Eu adorei seu cabelo! Ela adorou meu cabelo! Muito bem, pessoal! Valeu! Aqui! Matemática é a madeira mais importante de todas! Não seja tão distraída! Ellie! Quanto é oito vezes oito? Peraí! Precisamos de uma resposta! Deixa eu procurar! Aqui está! Sessenta e quatro! Está certo! Isso! Pss! Eu? Aqui! Pesta hoje à noite na minha casa! 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 Eu tenho que ir! Ele finalmente me chamou pra sair! Tenho que me almar! Tô tão feliz! Maluca! Uau! Quero experimentar todos! Precisamos deste vestido? E deste? Precisamos de todos! E deste também! Hã? E acessórios também, claro! E mais alguns? Vou comprar tudo! Ok! Tão lindo! Ah! Eu preciso disso! Sim! Oh! Oh! Incrível! Ei! Você precisa pagar! Tô rico! Eu tô tão empolgada! Lá! Mais um! Por favor! Oh, Ellie! Quem te convidou? Ah! Você! Hã? Não! Era pra você entregar pra Lily! Oh! Ah! Sim! Claro! Ah! Ok! Até mais! Como ele ousa! Eu odeio esse cara! Muito bem, garota! Tem uma coisa que ele não pode tirar de mim! Ah! Bem melhor! Que injusto! Oh! Que massa linda! Mas tenho uma ideia melhor! Ah! Finalmente! Hoje não! Água? Que sem graça! Eu escolho você! Ah! Não é pra mim! Uou! Foi mal! Ah! Não consigo ver nada! Cadê meus óculos? Ah! Não! Não! Não são óculos! Ah! 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 Aula é só pra babacas! Desenhe este gato! Como se desenha um gato? De novo? Quase pronto! Não, não, não é um gato! Orelhas, olhos e nariz! Perfeito! Ele sabe desenhar! Quase pronto! Mostra o seu desenho! Eu preciso alcançá-lo! Tamanho perfeito! Bem melhor! Com certeza vou te alcançar, nerd! Ei, para! Me dá esse desenho! Vê se não copiar tudo! Não se preocupe, Amaro! Deu certo! Estes dois são muito semelhantes! O que é isso? Vocês colaram! Para a detenção! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, foi ele que pegou! Ei, que fofinho! Mesmo? Aham, adoro ratos! É um cachorro! Detenção! Lá, doce lá! Ah, não, por que eu... Vai pra lá! Tudo com a sua! Terminou o clube, amigo! Vocês podem ir, depois de ler isso aqui! Uau! Eu tô no paraíso? Posso fazer mais! Uau! E mais! Certo, já chega! Peguei ele! Peguei ele! O que houve? Tchau! Tchau, todo mundo! Ei, mina! Seu sorriso é lindo! Ou não! Bem melhor! Terminei esse! Próximo! Acabei! Eu preciso ir! Você vai ver! Vou te ensinar na lição! Ah, não! Tá trocada! Você precisa treinar! O que você falou sobre treinar? Estamos trancados! Consegui! Podemos ir pela tubulação! Xuxi! Entendi! Mas... Você é muito pesado! Precisamos de outra solução! Que assim de procurar! Para que é isso? Achei! Fácil, fácil! Concordo! Ok, tchau! Espero nunca mais te ver! Estamos presos! Seja-se! Você tá brincando! Ah, não! Estamos presos aqui! Ah, tá bom! Sério! Sério! Estamos presos na escola! Talvez não seja tão ruim! Química sem parar! Ler o dia todo! De volta ao laboratório! Esse não é meu lugar! Incrível! O que é isso? O que foi? Socorro! Não tenha medo! Estamos seguros! Olá, senhor diretor! Sou seu maior fã! Vamos tirar uma foto juntos! Sala do diretor! Vamos ver o que ele esconde! Sim, senhor Jones! Certo! Fácil, fácil, senhor Jones! Cris vai ser o melhor aluno da escola! Yeah! Ei, vou pegar emprestado! Muito bom, Cris! Excelente! Genial! Nota máxima pra você, Cris! Muito bem! Estou orgulhoso de você! Ok, o que mais tem aqui? Senhor Jones! Ah, nada aqui! Sem graça, nada! Vamos, vamos! Me ajude aqui, senhor Jones! O que houve? Tommy, pega seus óculos! É, caguei o louco! Deixa eu ver! Esse é o exame da minha cabeça! Ah, foi meio, bateu! Isso foi tudo que achei! Eu também! Pelo menos temos aqui! Tá vazio! Ah, não, senhor diretor! Boa apetite, senhor Jones! Ah, quem tá aí? Corre! Não tem nada aqui! Precisamos nos preparar pra guerra! Essa cor não tem medo! Apareça! Bom pra você! Tamanho do documento! Ok, vamos! Vamos! Onde está você, pequeno covarde? O que você tá fazendo? Se esconde! Se esconde! Um, dois, quatro! Tá vendo algo? Não! Ei, para! O quê? O que você tá fazendo? Parem agora! Ok! Ah, foi ela! Eu não ia sentir medo de uma garota! Sim! Vão para a aula! Agora! Ei, foi divertido! Sim! Vamos fazer esse jogo! Talvez! Tô com muita fome! Atletas! Cadê meu livro? Finalmente vou comer! Ok, nerd! Que os jogos comecem! Preciso de mais comida! O quê? Preciso disso! Vou ganhar de qualquer maneira, nerd! Você pensou que eu não ia ganhar! Mas só vem se andar aqui! Não estou competindo! O quê? Oi! Oh, meu Deus! Oi! Oi! Preciso ficar apresentável! O quê? O quê? Oi! O quê? É impossível! Aprenda comigo, cara! Vai, nojento! Sai pra lá! Que cheiro terrível é esse? Parece de... Gambá! Uou! Uou! Eca! O quê? Possível respirar! Onde você tá indo? Onde você... Nerd! Não, não! Que tédio! Ei, nerd! Vamos jogar! Você? Quer jogar comigo? É sim? Os cálculos estão corretos! Peraí! Foi de propósito? Olhe! Parece que você... Deu uma espinha no rosto! O quê? Oh, não! Ufa! Nossa! Eu sou lindo! Ufa! Esse jogo não é seguro! Eu pego! O quê? Pra onde foi? Boa jogada, nerd! Preciso de algo para ler! Cadê o livro? O quê? Ufa! Preciso dar um jeito! Tive uma ideia! Me ajuda a bombar os músculos? Não sei! Tô muito confado! Minha agenda tá lotada! Eu faço suas tarefas! Que tal? Escrevi pra caramba! Uau! Meu braço! Cadê o espelho? Legal! Muito bom! Eu sou forte! Yeah! É o quê? Ok! Nerd! É hora de comer umas guloseimas! Eu vou te pegar! Você vai ver! Você não vai me pegar! Sara! Vamos brincar! Vamos brincar! Todo dia é a mesma coisa! Opa! Ei! Cai fora! Eu sinto ansiosa pelo verão, sabe? Uau! 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 Ei! O que você tá fazendo? Me dê isso! Não! Tudo bem, então! Não! Carem de brigar! Vou fazer uma viagem ao trabalho! Cuide da sua irmã! Não! Ou vocês vão pra casa da vovó! Uhul! Uhul! Vamos para a vovó! Estou bem, mãe! Tudo bem, então! Tchau! Viva! 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 Vamos jogar o dia todo, mana! Eu quero brincar! Tudo bem, então! Vamos brincar de esconde-esconde! Um! Dois! Onde eu posso me esconder? Fácil demais! Três! Quatro! Não! Cinco! Seis! Ela não vai me encontrar aqui! Sim! Oi! É pra você! Oi! Obrigada! Vamos ver um filme de terror! Não gosto de terror! Relaxa! É só filme! Relaxa! Não tem nada assustador aqui! É! Não é de verdade! O quê? Espere! Veja! Calma! É só uma vassoura! É só minha! Você tá maluca? Opa! O que vamos fazer agora? Ele não tá acordando! Isso é fácil! Você tem uma irmã? Pra mim? Você não pode! Por favor! Olha! Unicórnio! Pode! Que mentirosa! Você nunca vai pegá-los! Eu quero! Eu vou pegar! O quê? O que é isso aqui? O que você fez? O que mais você vai fazer ferruinar no verão? Oi! Muito bem! Oi! Como você tá? Boa noite, Maninha! Tudo bem, Sarah? Tem um monstro no meu quarto e eu tô com muito medo Você acha isso assustador? Vou te dizer o que é assustador A escola é um lugar horrível Ser adulto é terrível E então aqueles dias todo mês E tudo isso está esperando por você A menstruação vira tudo bem Garota, você está bem? Por mim Isso não está bem Essa vez Bom Conto de fadas, conto de fadas, conto de fadas Certo Era uma vez Ei, Luna, acorda Por que tão cedo? Hoje é domingo Uau, vamos brincar Cadê meus absorventes? Oh não Sarah, você viu meus Absorventes? Olha o que eu achei Só pode ser brincadeira, né? Lá, 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 lá O que você está sempre aprontando? Você é pior de quase todos Garotas O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Parece que irão para a casa da vovó Au, 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 lá, 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 lá Esse aqui é meu! Vai derrubar minhas coisas! Você esqueceu algo! Aqui está o seu almoço, baby! Obrigada, mãe! Cuide dela, ou você vai pra casa da vovó! Ok, mãe! Você é uma ótima dançarina! Ei, Sarah, isso é pra você! Obrigada! Olá, Sarah! Quem é ele? Não falo mais com você! Desculpe! A moça, a moça, a moça! Minha princesa! Oi, Luna! Oi! Ei, desce pra ele! Ei! Vamos ser amigos de novo! Sobre o que eles estão conversando? Nós estamos casados! Quando vamos nos casar? Zack? Zack? Ok, turma! Quem quer virar o quadro? Eu! 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 Por favor, por favor, por favor! Eu! 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 Sarah, venha até o quadro! É hora de ir pra casa! Vamos! Amanhã, você volta! É mesmo! Sarah, você vai me mandar pra vovó durante todo o verão! Olha o que eu achei! Vamos pra casa! Tchau, senhor Charlie! Você está chorando? Não, sou alérgica a você! Olá, mãe! Olá, mãe! Olá, crianças! Viu, mãe? Fiz tudo certo! Ela teve um ótimo dia! Você conseguiu! Vocês não irão para a casa da vovó! Ufa! Porque sua avó veio pra cá! O quê? Olá, minhas lindas meninas! Eu só vim dizer oi! Porque amanhã eu vou pro Havaí! Ah, ela é tão bonita! Ei, veja por onde anda! Mal posso esperar o dia em que minha mãe me levará para o show! Não! Ela disse que vamos pra Disney! Minhas lindas meninas, se vocês não se comportarem, não vão agar a vovó! Seixou? Sim, de Ceilândia! Ok, mãe! Mãe, você vai lá fora? Sim, querida! Peça pra sua irmã ir com você! Ok! Adivinha quem é? O que você quer? Eu quero dar uma volta! Não! Tô ocupada agora! Ah, é? Ai, mãe! É sério! Não vou entrar na sua onda! Você ganhou dessa vez! Esqueci de pegar o refri! Ei, Chloe! Tenho um cartão de residência da Disneylândia! O quê? Sério? Sim! E vou dar pra você! Se buscar meu refri! Ok! Posso pegar agora? Traga meu lençol também! Ok! Então, posso pegar agora? Não existe cartão de residência da Disneylândia! Todo mundo sabe disso! Você me paga! Ah! 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 Tô uma mentirosa! Olha o que você fez! Ah! Chloe! Acabou a Disneylândia! Aprenda a se concordar! Mas foi ela que começou! Hum! O que é isso? Pare de pegar minha maquiagem! Ah! Uau! Posso ficar com eles? Por favor! Pega as suas coisas! Hum! Preciso ir! Hum! Haha! Mãe, eu quero esse brinquedo! Olha! Oh! Hum! Hum! Claro! Peça pra sua irmã! Ela está indo pra perto da loja! A mãe disse que posso ir com você! Agora! Mas eu vou me encontrar com o meu namorado! Oi, Lizzy! Oi! Pega! É por isso que você depilosa aqui em cima hoje! Ela tá brincando! É brincadeira! Ah, sim! Tá! Vamos tomar um sorvete que tal! Sim! Sorvete! Obrigada! Mas você sempre fica cheia de gases quando toma sorvete! Cala a boca, Chloe! Hahaha! Morre aquele brinquedo! Lizzy, olha! Já chega, Chloe! Vou te levar pro Espaço Kids! Ei! Você pode cuidar dessa monstrinha, por favor? Olá! Claro! Pode deixar! O encontro deu errado! Vim buscar minha irmã! Ok! Ela estava aqui agora! Cadê ela? Ah! 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 Hum! Acho que já sei onde encontrá-la! Ah! Você está aqui! Graças a Deus está bem! Ah! Uau! Obrigada! Toma! Só não conta pro meu chefe! Esse é o cartão da Disneylândia! Uau! Sério? Pra mim? Ah! Podemos ir semana que vem! Não! Pode ir para o show! Pode ir pra Disney quando quiser! É ilimitado! Ei! Por que você sempre estraga as coisas? Ah! Veja! Somos estrelas do TikTok! Isso! Aê! Retira o que eu disse, Chloe! Te amo, Lizzy! Oh! Finalmente se entenderam! Agora vocês podem ir para o show e ir para a Disney! Ame seus irmãos e não se esqueça de se inscrever! www.ee.eu.gour Eller? Come on! I am smart! Check your bag! Ah, 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 ah Ah, ah, ah 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 You're dumb I'm not dumb Ah You're so strong Ah 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 Sorry Ah Bastard Ah Ah Good job, dork It's your fault Now we're just quit getting attention We have two minutes to go Ah A key Ah Ah Yeah Later, pass the game Nice That's delicious Oh 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 No Move Oops Change the music Make it rain Come on Time to burn some calories Great workout I should go to school I'm good I look great Looking for a school hero I will be the next school hero Let's see who's gonna win Go to class now Oh 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 Wow 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 Hey That's mine What's happening? Just don't move Protein time Protein time Huh Haha Pathetic Little man It was a chair Are we ready? Are we ready? Almost all Yes Alfred Whatever 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 Done Show me Oh, isso é dope! Where is it? Wow! Fabulous! Wow, that's cool! So basic! I need to prepare for the competition! Whoa! Where is it? Oh my god! There you are! Where's my hair gel? I have another pair! Nice! I got this! Ouch! Well, sneakers are better! I'm cool anyway! Man! Hey you! You're mine now! Let me go! Let me go! I'm not ready for that! Here you go, miss! Thanks! It chokes! I need something different! Thank you! Back to normal! I love being rich! Aw, Blake! Aha! Aha! What's up? Is that a dog collar? What's your problem with it? Huh? Huh? Hmm? Thanks! You're welcome! Oh! Hmm! This will do! Hmm! Hmm! Are you ready for the competition? I'm always ready! Hmm! Nice workout! It's time for the competition! Ready, set, go! Did you see this? And the winner is... It's our! Good job! No! Let's go, bro! Work smart, not hard! That's so cool! What was that? Surprise! Wow, thanks, guys! But wait! My birthday is tomorrow! Ethan's birthday! It's different! Meet your new sister! Hello, Ethan! No! Ow! Look at them getting along! I'm taking a picture! Getting along? You better not play any tricks on me! Tricks? Activated! There you go! Dad! Dad! Kids, I brought the... Whoa! Camera! Huh? Dad, you know she's a robot, right? Don't be silly, son! Let me take a picture! So cute! Smile, son! Ah! Very nice pictures! Ethan, your turn! Uh, whoa! Oh... Pass the button! Huh? What just happened? Oh, very nice pictures, son! Why don't you show her around? Ah! Okay, fine! You can't be that tall! Just don't... Body transformation in progress! Not anymore! You little... My games! My games! How about a bucket challenge? Whoever scores first is the winner! I've done it before! This time, my calculations are correct! Let's go, let's go, let's go! Biscuits! Maybe I should become a doctor instead! It's not gonna be that easy for you! Start this off! Ow! This day! Huh? What are you watching? Those are mine! They're for real men! You see? I'm a real man! Real man? Real man like hot sauce! This? Say no more! Red light! Green light! And so what? It's not gonna be... Be that hot! See, it wasn't even that... What's up, guys? Don't forget to follow me on TikTok! Hello? Are you okay there? Would you like a doctor? Or a mechanic? What are you doing there? Don't you see? I'm trying to do my TikTok dance! But I want to dance too! Sure! But you need to show some skills, kid! Yay! Wait, what? Biscuits! Do you like it? That will give me nightmares! Go to your room! Good night! But not tonight! What? 7 a.m. already? But I just closed my eyes! Five more minutes! Wakey-wakey! Let it go! Get out of my room! Breakfast is ready! But you were just... Back there! Where did you even... She's so annoying! I said breakfast is ready! Oh, a cookie! Really? Fine! Why are you staring at me? I'm not staring at you! Stop it! You're mimicking me! Let's see how you're gonna mimic this! Some cinnamon? Some milk? And egg! Ew! What about now? Is this how you make them? Look at you having breakfast together! My princess! I told you she's a robot! My honey isn't well! You're burning! Let me take care of you! Here's a chance to get my diary back! Should be somewhere in her room! It's a trap! My diary! It's gonna be the biggest surprise for him! She's planning to eliminate me? I'm telling mom and dad! Hello, brother! You'll never catch me! Mom? Dad? Guys? Why is it so dark in here? Surprise! She has a whole army here! This doesn't look like an invasion Happy birthday son Make a wish I want this video to be popular I have another surprise for you Check this out Biscuits You I have you in my diary too Hey lovers, let's take a picture Oh, look at you, one more, one more Come on I am smart Check your bag You're dumb I'm not dumb You're so strong Good job, dork It's your fault Now I'm quitting attention You have two minutes to go A key Yeah Like, ask again Nice That's delicious Oh no No Oops Change the music Make it rain Come on Come on Time to burn some calories Great workout I should go to school I'm good I look great Looking for a school hero I will be the next school hero Let's see who's gonna win Go to class now Wow 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 Hey That's mine What's happening? Just don't move Don't Protein time Pathetic Little man It was a chair Are we ready? Almost all Yes Alfred Whatever Whatever Done Show me This is dope Where is it? Well Fabulous Wow That's cool So basic Huh? I need to prepare for the competition Whoa Where's my hair gel? I have Another pair Nice Whoa I got this Ouch Well Sneakers are better Huh? Huh? I'm cool anyway Wow Man Hey you You're mine now Let me go Let me go I'm not ready for that Here you go, miss Thanks Jokes I need something different Thank you Back to normal I love being rich Aw, Blake What's up? Is that a dog collar? What's your problem with it? Huh? Huh? Hmm Hmm Thanks You're welcome Oh Hmm This will do Hmm 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 Are you ready for the competition? I'm always ready Hmm Nice workout It's time for the competition Ready, set, go Did you see this? And the winner is Peter Good job No Let's go, bro Work smart, not hard That's so cool What was that? Surprise Wow, thanks guys But wait My birthday is tomorrow Ethan's birthday It's different Meet your new sister Hello, Ethan No Ow Look at them getting along I'm taking a picture Getting along You better not play any tricks on me Tricks Activated There you go Dad Kids, I brought you Whoa Camera Huh? Dad, you know she's a robot, right? Don't be silly, son Let me take a picture So cute Smile, son Very nice pictures Ethan, your turn Uh, whoa Press them up Huh? Huh? What just happened? Oh, very nice picture, son Why don't you show her around? Ah! Okay, fine You can't be that tall Just no Body transformation In progress Not anymore You little Boy games, boy games How about a bucket challenge? Whoever scores first Is the winner I've done it before This time my calculations are correct Let's go, let's go, let's go Biscuits Maybe I should become a doctor instead It's not gonna be that easy for you Hard to go Ow This day Huh? Who are you watching? Those are mine They're for real men They're for real men You see? I'm a real man Real man Real man like hot sauce This? Say no more Red light Green light And so what? It's not gonna be Be that hot See, it wasn't even that What's up guys? Don't forget to follow me on Tik Tok Hello? Are you okay there? Would you like a doctor? Or a mechanic? What are you doing there? Don't you see? I'm trying to do my Tik Tok dance But I wanna dance too Sure But you need to show some skills, kid Yay! Wait, what? Oh Biscuits Do you like it? That will give me nightmares Go to your room Good night But not tonight What? 7 a.m. already? But I just closed my eyes Five more minutes Wakey wakey Let it go Get out of my room Breakfast is ready But you were just Back there When did you even She's so annoying I said breakfast is ready Oh, a cookie Really? Fine Why are you staring at me? I'm not staring at you Stop it You're mimicking me Let's see how you're gonna mimic this Some cinnamon Some milk And egg Ew What about now? Is this how you make them? Look at you having breakfast together My princess I told you she's a robot My honey isn't well You're burning Let me take care of you Here's a chance to get my diary back Should be somewhere in her room It's a trap My diary It's gonna be the biggest surprise for him She's planning to eliminate me? I'm telling mom and dad Hello, brother You'll never catch me Mom, dad Guys, why is it so dark in here? Surprise! She has a whole army here This doesn't look like an invasion Happy birthday, son Make a wish I want this video to be popular I have another surprise for you Check this out Biscuits You I have you in my diary too Hey lovers Let's take a picture Oh, look at you One more One more